Você vai falar de um jovem aí que é destaque, né? E não foi da noite para o dia que gerou todo esse dinheiro também, né, Kili? Ó, Samuocitra, eu vou ser sincero com você, hoje eu me assustei, cara. A hora que eu vi isso, eu confesso a você que eu fiquei assustado. Eu vou pegar aqui já, enquanto isso eu estou só separando aqui a manchete, porque o valor é absurdo, é absurdo. Agora sim, eu peguei aqui, deixa eu colocar na nossa legenda, porque nós estamos falando do garoto Hendrick, jogador da equipe do Palmeiras, que fez uma Copa São Paulo de Futebol Júnior exemplar. O Palmeiras conseguiu sair da fila, nunca tinha ganhado esse título, conseguiu vencer esse ano. A gente vai trazer imagens aqui agora no JR23, são imagens do Real Madrid, que já tem o garoto já tutelado já no seu clube. Está até aí, ó, o vídeo com a chancela do Real Madrid. Olha esse gol do Hendrick, meu amigo. Para com isso, Samuocitra. 407 milhões de reais. 407 milhões de reais. Você sabe que dinheiro que é esse, Samuel Centro? É muita grana. Eu não sei que dinheiro é esse. Sinceramente, meu amigo, eu não sei que dinheiro é esse. Quem sabe um dia me contem. Às vezes eu esbarro com o Hendrick aí pelas vidas, né? E ele fala assim, Hendrick, o que significa esse valor? Cara, é absurdo demais. Bom, o Real Madrid fez a proposta, o Palmeiras aceitou, vendeu os direitos econômicos do jogador para o clube espanhol. A informação foi dada pelos veículos de comunicação hoje. O Real Madrid vai arcar com o pagamento dos impostos cobrados pela Receita da Espanha. São cerca de 12 milhões de euros. Ou seja, é uma operação de 72 milhões de euros correspondente a 407 milhões de reais. A multa contratual de Hendrick estava fixada em 328 milhões. Ou cerca de 60 milhões de euros. Cara, multa em reais de 328 milhões. É uma coisa absurda. Bom, como a legislação não permite que os jogadores menores de idade joguem por clubes estrangeiros, o Hendrick está com 16 anos, só poderá se transferir para o Madrid em julho de 2024. Até lá ele vai atuar pelo Palmeiras. Olha que louco, hein? O clube ao vivente detém 70% dos direitos econômicos do atleta. Os outros 30 restantes pertencem ao próprio jogador que negociou o percentual na época em que assinou seu primeiro vínculo com o Verdão. Bom, não precisa dizer mais nada, né? O cara está milionário, tem 30% do seu próprio passo. E só sai daqui com 18 anos. A torcida palmeirense vai poder vê-lo jogar até o meio do ano de 2024. Cara, que mais felicidade? Que papai noel é esse, hein? É isso que eu digo, que bom negócio, hein? A equipe do Palmeiras fez um negoção. Quer dizer, o torcedor palmeirense ainda vai poder acompanhar todo esse talento de Hendrick e ele já vai, é claro, para o Real Madrid brilhar assim que fizer a sua maioridade. Aliás, falando em Palmeiras, tem um francano lá, né? O Estevam, o garoto Estevam também, que renovou com a equipe do Palmeiras e é também apontado como uma das grandes promessas dessa base do Verdão. Eu e o Kinder estava conversando aqui, que o Palmeiras tem tudo, né? E isso não nasce da noite para o dia. Tem dinheiro, tem base, tem bons atletas e sabe fazer negócio, né? Mas isso vem se arrastando aí durante muitos anos. Veja o outro clube, o São Paulo, que antes era modelo e hoje não é modelo de jeito nenhum de gestão. É aquela coisa, né, Samuel Cito, das finanças também. Tanto para um título quanto nos bastidores de um clube. Você ganhar um título e se manter campeão no ano seguinte é uma coisa. E as mesmas coisas são as finanças de um clube, né? Cada diretoria, cada presidência tem que manter o trabalho que tem sido feito pelos seus gestores anteriores. O Palmeiras está conseguindo isso. Está na terceira presidência já, em que os líderes têm mantido um trabalho coeso, fazendo com que o clube possa alcançar feitos e também resultados como esse. Resultado econômico, prático, para os seus cofres. Ou seja, o Palmeiras tem tudo para ganhar o que quiser nos próximos anos. Na minha opinião, precisa se reforçar ainda mais no nível internacional. Porque no nível nacional, a equipe comporta muito bem os atletas para disputar os campeonatos aqui. Agora, para disputar um mundial, frente a equipes como o próprio Real Madrid, Barcelona, Manchester, Chelsea, aí precisa sim de um elenco um pouquinho mais forte para poder fazer frente e faturar o mundial, que é um sonho aí na atualidade para muitos torcedores palmeirenses, né? Exatamente.